e aí galerinha aqui no canal tudo bem meu nome é moriama bem-vindos aqui a união de moriama esse lado tá murcho aqui ó então hoje eu vou mostrar pra vocês o neru neru é um doce e é um brinquedo japonês é um doce um brinquedo não sei vamos descobrir agora então galerinha vamos lá fazer isso aqui é aquele aquelas coisinhas que usam pózinho o que eu escutei falar eu achava que isso aqui era totalmente químico mas fazendo pesquisas descobri que não ele é totalmente natural é engraçado isso né não sei se é totalmente natural eu vou ser sincero pra vocês não sei mesmo né mas vamos lá beleza então vamos eu acho que ele não deve usar química para fazer corante ou não não sei vamos ver então tem as instruções aqui atrás o que acontece tá meio borradinho porque grudaram a etiqueta em cima das instruções eu tive que dar um jeito de tirar então tá aqui beleza então vamos lá vamos lá gente vamos abrir olha pacotinho isso aqui vamos abrir ele acho que vai ter que rasgar não tem jeito vamos rasgar vem a colherzinha e vem isso aqui vamos ver hum hum o azulzinho e isso aqui vem bem amassadinho aqui gente isso daqui destaca tá isso daqui é pra pegar água ó ó então primeiro vamos jogar esse pózinho aqui aí a agulha tá aqui do lado né vamos lá ó como abre rapidinho isso aqui então vamos jogar aqui e ó ai vou fazendo lambança aqui né vamos pegar uma de água ó essa é a medida de água e vamos jogar aqui dentro E vamos começar a mexer. Ó. Nossa, o cheiro é bom. Beleza. Agora vamos abrir esse. Segundo o que está falando. Para a gente abrir essa daqui. Ui. Agora eu acho que é para dar um tempo. Que eles falaram para fazer isso aqui. Então vamos lá. Esse é sabor soda. Vamos aqui. E abrir. Nossa, isso está difícil de abrir aqui, hein? Agora abriu. O nosso Neru-Neru. Vamos ver. Gente, está criando uma espuma. Olha. Gente do céu. Estão vendo aí? Olha a espuma que está fazendo isso aqui. Eu creio que foi essa sequência para dar um tempinho para ele formar, né? Uma pasta. Por isso, coloca primeiro o laranja, depois o vermelho, depois o azul. Olha que legal está ficando. E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. E vamos fazer isso aqui. Então, gente. Olha aqui, ó. Vamos sementar. Itadakimasu. Nossa, é bom. Demora um pouquinho mais. Eu aconselho quem for fazer isso, fazer com a argelada, tá? Gente, é muito bom. Vale muito a pena. Hum. 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 Ele tem um sabor de soda, né? O que é soda, né? É tipo um... Uma soda limonada, alguma coisa assim. Mas a soda no Japão é diferente. Ela é representada pela cor azul. Não que o líquido seja azul. Ah. Mas é um gosto típico da soda japonesa. Hum. 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 Hum, não é uma espuma que é agradável colocar na boca, ele lembra bastante Glacé, humm Nossa, que delícia, deixa eu juntar aqui, que eu abri, as embalagens geralmente japoneses abrem assim ó, tá, mas eu sou muito bobo, podia ter cortado com tesoura para não estragar a embalagem, né, para mostrar para vocês Então é isso daqui Bem gostoso, legal, divertido Aqui tá falando para usar água gelada Burro, burro, burro Falou, um abração, um beijão e tchau, não esqueça de se inscrever, dar aquele like legal e aí mostrar essas coisas doidas que a gente faz, tá bom? Falou, tchau, tchau, fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau